A verdade pertence às empresas não dizem que as mulheres sem terra vieram a que denunciar, refudiar, dizer que esse modelo do agronegócio é o modelo da morte e não é da vida. E as mulheres sem terra defendem o modelo da vida, defendem a soberania alimentar, defendem a reforma agrária e por isso companheira, nós conseguimos deixar o mercado para as empresas. Então, vamos lá. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Eu estou aqui com uma cópia de uma cartilha que está circulando nas escolas do campo, maravilhão de liberando para ele. A cartilha é chamada Agronegócio. Ela tem uma história em quadrinho mostrando como que o agronegócio é positivo para o país. E quem está por trás dessa cartilha é a Associação Brasileira do Agronegócio, cujo presidente é nada mais e nada menos que o primeiro ministro de cultura do governo do Lula. O primeiro grupo. A cartilha é chamada Alper Fondelins. Como a gente tem que trabalhar nos cursos de formação aqui, ele deixa a Cátia Ableu no chinelo. É um cara que é professor da Escola Superior de Agronegócio, no Rio de Queiroz, na Universidade de São Paulo. Professor doutor, foi para a França, em Estados Unidos. Foi de início. Ele vai de helicóptero, de escola em escola, de região em região, formar educadores no campo. O cara vai com a maletinha dele, pega o helicóptero, desce para a esquerda do chinelo e vai formar educadores.